Daniel Ricciardi, boa noite. Boa noite, boa noite, ideal, os demais integrantes da mesa. É uma satisfação que eu estou aqui como presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, mas muito mais que isso, como cidadão, e como cidadão que está horrorizado de ver o que esses baderneiros têm feito com essa cidade. Isso é um absurdo. É demais o que esses bandidos estão fazendo. Eu estive aqui quando aconteceu o caso do Tato Bola em um indivíduo, se diziam do professor um menino desse, moderno, que usa lagardô de orelha, que usa boné de grife, que tem... Esse rapaz, por exemplo, o Lucas Marosky, parece um menino, mas ele estuda numa faculdade particular, na PUC, ele estuda numa outra faculdade pública, então, por conta da FIFA, nós, do Poder Público, ele, se não me engano, se eu não me engano, trabalha, ele é assessor direto, vive colado àquela vereadora do pessoal, aquela... Aquela tem os olhos bonitos, engraçadinha... Melquiona? Melquiona, Fernanda, eu gosto muito, achava muito bonito. Esse aqui era, era o soldado Erinston da Brigada, antes do Tato Bola, esse aqui era o soldado. Ele está aqui com a filhinha no colo, esse ele era. Esse é o que sofreu, não? O tijolo... Esse não, não, não foi só um tijolo, foi um paralelipípedo. Sabe como é que ele é hoje? Eu sei que eu estou dando apoio para ele, estão fazendo, inclusive, um movimento, vou fazer um movimento para... Ele, hoje, é isso aqui. Se serve? Se ele ficou paraplégio? Não, ele ficou paraplégio, ele ficou inválido. Eu não sei se serve também esta imagem dele aqui. Isso aqui o coronel Ricardo não mandou fazer. Ele está lá em Cachoeira do Sul, assim, serve. Os direitos humanos defendem, só os humanos, os direitos humanos, essa gente que diz que defensor dos direitos humanos são conta. Me disse o irmão, como me disse o irmão do Cabo Valdeci degolado. Não queremos, coronel. Não queremos. Quando eles fugiram para dentro da prefeitura e foram lá omisiados, em nome de não haver mais sangue, nós não queremos mais. Nós não queremos que os direitos humanos nos procurem. Senhora Luciana Gerro, que há tempo não ouviu o nosso programa, estava afastada da política. Boa noite. Boa noite, Lazebo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu acho lamentável que nós estejamos aqui, depois de todas essas jornadas de junho, de todos os movimentos espetaculares que o Brasil presenciou e que mudaram a cara do Brasil ao longo daquele mês, com a juventude, o povo indo em massa para as ruas, com uma pauta de reivindicações extremamente importante, lutando contra a corrupção, exigindo que o dinheiro que está sendo investido na Copa seja investido na educação, na saúde, exigindo melhores condições no transporte coletivo, não só no valor da tarifa, mas também em ônibus, que não levem as pessoas como sardinhas enlatadas. E, depois de todo esse movimento, a resposta que o Estado brasileiro deu, e aí eu me refiro não apenas ao governo, não apenas ao governo gaúcho, mas eu me refiro aos governos como um todo e às instituições que compõem o Estado brasileiro, e aí nós temos o Poder Judiciário, o Ministério Público, nós temos a própria mídia que, de alguma forma, também compõe esse Estado, essa resposta social não veio, porque as reivindicações não foram atendidas. A pauta de junho não foi atendida. E a resposta que é oferecida é uma resposta penal. Então, ao invés de um Estado social, nós temos um Estado penal. O Estado social é mínimo e o Estado penal é máximo. Claro que há depredações, mas a polícia está pegando... Porque é preciso descobrir quem ele é. ...lideranças do movimento. Será que não é a brigada? A minha pergunta é essa. Por exemplo, aqueles que estavam... Podem ser infiltrados da brigada que tenham ideologia fascista que nem o senhor tem. Só se o seu pai é que manda... Não, não, o senhor é que é um fascistoide, que está aqui demonstrando a ideologia fascista que alimenta a truculência da brigada. É isso que o senhor faz. O senhor morda a língua para falar do meu pai. O senhor é um fascista. Só se o seu pai é que é o comandante da brigada é que manda. Só se o seu governador... É por isso que a brigada se comporta dessa maneira, por pessoas como o senhor, que não sabem conviver na democracia. A senhora que aponta o dedo assim de uma forma agressiva. É, o senhor é um fascista. A senhora morda a língua, dobre a língua para falar na brigada militar. Ela é muito mais antiga do que a senhora imagina. Felizmente, a maioria dos soldados não pensa com o senhor. Não é fascista com o senhor. Não, não é o soldado... Felizmente. Aliás, o senhor deve ganhar dez vezes mais do que um soldado para falar esse monte de jasneira. É por isso que a senhora agora está se vingando. Isso. O problema, coronel, é que a sua brigada não tem inteligência. Não, é nossa a brigada, não é minha. É muito maior do que minha. Então, ao invés de investigar, vai atrás de lideranças, que tem a casa no jornal. É muito fácil. É muito fácil. Liderança, por falar em liderança, que tem a cara no jornal. Só que é o líder agora. É por causa de ideologia como essa, do coronel, fascistoide, autoritária, truculenta, que a polícia age dessa maneira. Você está me ofendendo. Eu não usei nenhum adjetivo desse para a senhora. Eu estou definindo a sua ideologia, autoritária e truculenta. Autoritária e truculenta. A senhora é muito prepotente. A senhora é prepotente. A senhora não pode me ofender. A senhora está me usando adjetivos que a senhora não tem o direito. A senhora é prepotente. Olha, pelo jeito, contra a sua vontade, nós vivemos numa democracia, pelo menos formal. A senhora é prepotente. Pelo menos formal. E eu tenho o direito de lhe chamar de fascistoide, sim. E a senhora é prepotente. O senhor pode me chamar de prepotente. Cheio de vontade. E eu posso lhe chamar de fascistoide. Então, a senhora é prepotente. Fascistoide, autoritário, truculento. Esse tipo de ideologia que é transmitida na Brigada Militar, por oficiais desse tipo. E é por isso que nós estamos numa situação em que amarildos desaparecem, em que pessoas que estão se manifestando apanham da polícia, levam bomba de gás lacrimogênio, levam cacetete nos estádios de futebol, apanham da polícia, indo se divertir, assistir um jogo. Essa é a realidade da repressão policial. Por quê? A polícia não tem a menor ideia de quem fez as depredações. Então, o que eles estão fazendo? Indo atrás das pessoas que são reconhecidamente lideranças do movimento, como é o caso do Lucas, como é o caso do Matheus. E isso acaba se transformando no quê? Numa criminalização do movimento social. Eu fico imaginando como é que esse senhor trata os seus subordinados. Porque os soldados são vítimas dessa ideologia autoritária e da violência dos oficiais dentro dos quartéis e saem para a rua e se vingam dos manifestantes. Esse é o círculo de violência que nós temos que interromper, que é a democratização da Brigada Militar e das polícias militares em geral. Ele lembra que está na reserva. Então, quando ele era, quando ele era oficial, quando ele era, e eu não estou falando dele, eu estou falando da ideologia que ele representa. O processo eleitoral é uma grande oportunidade para nós dialogarmos com o povo, mostrarmos as nossas propostas, denunciar os candidatos do sistema e mostrar que existe e que é viável uma alternativa de esquerda coerente, consequente e que não abandone as suas bandeiras no momento em que chega no poder.